Como eu anunciei pra vocês aqui, tá, eu vou agora nesse momento, né, fazer uma ligação direta agora pra o tio Erim, eu havia anunciado. Alô, Edson. Bom dia, olha gente, pronto, já atendeu aqui a ligação, é ao vivo nesse momento, eu já havia anunciado aí pra vocês, né, amigos ouvintes, que eu iria conversar com ele. Hoje, circulou aí nas redes sociais, não somente aqui na nossa região, mas em todo o estado do Ceará. Esta notícia aí, né, é bacana, da passagem, da visita do Tirulipa, um humorista, filho do Tiririca, em Fortaleza, e foi no salão do tio Erim. Tio Erim, esse jovem poeirense, conhecidíssimo, querido, aqui na cidade de Poeiras. Muitas pessoas querem bem pela decência desse garoto, desse jovem. E tem uma história, com certeza, lá do bairro das Canaúbas, filho da minha amiga saudosa Creuza. Isso. Né, e é sobrinho do doutor, doutor do esporte, lá da comunidade de sítio, não é isso, Erim? É, isso mesmo. Seu pai é muito conhecido também, o Gari, o de Assis, então é uma família numerosa. Pessoas maravilhosas. Erim, tio Erim, agora como é conhecido é tio Erim? É o tio Erim. É o tio Erim. Tio Erim, né? Tio Erim. Tio Erim, muito bem. Tio Erim, quanto tempo está que você está aí em Fortaleza? Quinze anos. Já tem quinze anos, já? Quinze anos em Fortaleza. Rapaz, o tempo passa voando, viu? Olha, primeiro de tudo, meu querido, eu quero parabenizar você por ser aquele jovem que nunca se abalou diante dos problemas, da dificuldade da vida, mas que sempre lutou para se superar e conseguiu. Conseguiu, você que trabalhou aqui, acredito que em casas de família, trabalhou com o seu salão por aqui também. Teve uma temporada, mas sempre dizendo, eu vou vencer. Foi assim mais ou menos, né, Erim? Foi, Sérgio Salles. É isso mesmo a minha história. Olha, meu querido, bonita a sua história. Você é uma pessoa que eu quero muito bem, tenho grande admiração. Agradeço você pela recíproca. Nossa amizade não é de agora. E me surpreendeu, eu fiquei feliz quando eu vi a notícia. É nas redes sociais, o artista, o humorista Tirulipa esteve visitando o salão de um hipoerense. Esse salão, você me dizia em off, que não é exatamente seu salão. É uma parceria desse salão, né, Erim? Isso, é uma parceria. A gente, a gente chama barbeiro e a gente paga um tanto do valor X para trabalhar nesse complexo. E o gerente, né, que é amigo dele, chamou ele para a barbearia. Aí ele foi. Aí nessa... Estava lá, ele, muito simples, ele pegou amizade com todo mundo. Aí eu fui lá também, falar com ele, conversar. Aí eu mandei ele mandar um alô para a minha cidade. Aí quando ele foi mandar um alô, ele falou que está com o projeto de colocar o circo nos interiores. De São Paulo, ele vai vir para cá. Certo. Então, as pessoas ficam na dúvida. Eu mesmo. Rapaz, será que esse circo do Tirulipa vem para a Poeiras, tem capacidade, mas está no projeto dele. Ele faz as grandes capitais. Agora fazer o interior também, não é isso? Agora é interior. Ele falou. Paruã, para esse ano agora, vai ser nos interiores. Muito bem. Eri, a passagem do Tirulipa aí no salão, como é o nome do salão aí? É Compresto Salvatória. Ele fica aí no centro da capital Fortaleza Meio. Qual o endereço aí para alguns amigos que queiram visitar? Não, a gente trabalha na cidade do Sonaro. Aí é próximo a Bia Sul, o Chaco Bia Sul. É muito lindo. Olha, pelas imagens que eu vi, realmente é uma coisa assim, digamos, na linguagem hoje popular da juventude, é uma coisa super top, né? O salão aí. É verdade. E o seu segmento aí é infantil. Você trabalha com crianças, não é isso? Isso mesmo. Há nove anos, há oito anos que eu trabalho só na área infantil. Agora, o Tirulipa chegando por aí, não me surpreendeu, esse artista de nome nacional e até internacional, porque, pelo que eu acompanho no seu Instagram, você já está, assim, bem popularizado com artistas, inclusive Tati Guel, parece que você é quem corta o cabelo do filho dela, não é isso? É, a Tati Guel, mais oito influências, tipo a Mirella, né? A escritora do Dia de Menina, a Jopontes, aí várias crianças blogueiras, a Simone... A Simone? A coleguinha, a Simone também, corta comigo. Olha só, então os grandes nomes que eu estou dizendo aqui para vocês. Surpreendeu, estourou, viralizou na mídia o Tirulipa. Mas, gente, olha, não só... Olha, em breve, olha, Ed, eu sou em breve, eu estou indo cortar, ele vai mandar um alô para a nossa cidade também, o Safadão, eu estou indo lá essa semana. Safadão também, então, você tem contato com todos esses artistas, né, Oren? É, e o Tirulipa vai voltar lá para o salão e vai levar as duas meninas. Ele vai falar mais alguma coisa, aí eu vou pedir para ele gravar. Muito bem, manda lá mandar um abraço para a turma da Vox FM, tá bom? Tá bom, eu peço a ele. Com certeza, meu querido, olha, eu quero agradecer por ter atendido aqui o nosso pedido de bater esse papo com a gente. É um prazer. Eu fico muito feliz, tá bom? E eu quero aqui, e a você, quem quiser, os hipoerenses, os amigos que estão nos ouvindo, não são aí poeiras, mas são mais de 30 municípios na região, queiram seguir aí o seu Instagram, me encontrar no Instagram. Qual é, como é que faz para seguir? Tio Eri? Tio Eri, só pesquisar no... Tio Eri, é. Pesquisar aí, botar o arroba aí, Tio Eri, vai aparecer aí, segue você. Você é muito comunicativo, muito popular, muitos seguidores. Um abraço para você, mais sucesso para você. Parabéns pelo profissional que você se tornou e pela pessoa maravilhosa que você é, tá bom, meu amigo? Tá bom, é disso, valeu, obrigadão, viu? Um abraço. Um abraço para minha terrinha, eu amo minha terra e... Somos nós, né? Somos nós. E principalmente ali, Carnaúbas, bairro Carnaúbas, né? Pessoal ali nas populares, todo mundo ligado nesse momento, a audiência total lá, viu, Arinho? Tá mesmo, aonde eu nasci, aonde... Começou a minha história, né? Com certeza. Trabalhar de manhãzinha e trabalhar em casa de família, depois voltar, depois para salão, no sol quente, vai, volta e vai, e hoje, né? Que coisa boa, graças a Deus, meu querido. Mais e mais sucesso para você e para nós é um prazer estar aqui sempre à sua disposição. Pedir os amigos em Poerense que quando forem a capital Fortaleza, procure aí e se encontrar com você. Siga você nas suas redes sociais, você é uma pessoa realmente maravilhosa, tá bom, meu querido? Tá certo, é disso. Obrigadão. Forte abraço, obrigado pela atenção. Tio Eri, com a gente aqui ao vivo, ele que, o Tiro Lipa, teve esta passagem lá no salão, nesta parceria dele lá na capital Fortaleza.